Tereza, vamos lembrar um pouco da Lapa? No início dos anos 2000, tinha Tereza Cristina e Grupo Semente, Casuarina, Pedro Miranda, Sururu na Roda, que tomaram a Lapa de Assalto ali e traduziram a linguagem do samba para uma geração mais nova. Hoje você tem até banda de rock influenciada pelo samba, que certamente assistiu vocês na Lapa. Você tem consciência da importância dessa tua geração para a música atual? Eu tenho, eu tenho, porque a minha geração, ela ajudou a trazer o samba de volta para a Lapa. E quando a gente, o samba, o samba ele é um gênero musical, ele é um ritmo, mas ele é antes de tudo uma força ancestral. E ancestral não acaba. Ele faz um ciclo, ele termina, ele começa de novo. Então, o samba voltou para a Lapa, voltou com outras vozes, voltou através de outras pessoas. Eu, assim, a Lapa, ela faz assim, sobe, entra em decadência, daqui a pouco volta de novo. Tanto que a Lapa foi vindo para cá, né? Ela agora chegou lá no Beco do Rato, né? Quando eu comecei, era do semente, foi até o Carioca da Gema, foi lá e a Lapa enche, 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 vazia e daqui a pouco vai voltar de novo com outra geração, porque é maior do que a gente, sabe? Aquele chão ali, um chão que passou. Wilson Batista, Francisco Alves, Geraldo Pereira, Madame Satã, Nelson Cavaquinho, já passava por ali, morou ali na Joaquim Silva, Jacó do Bandolim. Essas ruas, quando a gente... Essas ruas, elas são habitadas por esses espíritos, por essas pessoas que passaram ali, então eles vão incentivar outras gerações, o Sama vai estar sempre indo e voltando para a Lapa, sabe? E isso é uma alegria que eu tenho muito grande, de, por exemplo, quando eu comecei a cantar na Lapa, eu lembro que o Pedrinho Miranda me mostrou uma música do Zé da Zilda, eu fiquei tão apaixonada pelo Zé da Zilda, fui ver o cara, a música dos anos 40, 40, 50, aí tinha um povo que falava assim, ah, esse povo da Lapa fica cantando essas músicas empoeiradas, música velha. A música não tem idade, gente, a música, ela quer mais é ser cantada, quer ser redescoberta. E aí, era tão legal a pessoa chegar e falar, mas quem é o Zé da Zilda? Eu falava com gosto de quem era o Zé da Zilda, sabe, assim, de poder mostrar, quando você ouve uma canção de 1938, que você nunca ouviu, ela é inédita para você. Sensacional. Sabe, é novo para você, e isso é muito bom, isso é muito bom. E eu, sinceramente, eu tenho certeza de que a Lapa encheu, esvaziou, encheu de novo, esvaziou, daqui a pouco está cheia de novo com outra galera, com outra geração, sabe? Era o mesmo? E isso não vai acabar. Tchau. Tchau.